E todo dia é assim, quer dizer, nem todo dia né, porque hoje é um dia especial e eu me dei ao luxo de acordar um pouquinho mais tarde, mas mesmo assim dá aquela preguiça na hora de levantar, com a vontade de ficar um pouquinho mais na cama, mas bora levantar, porque hoje será um dia incrível. Mesmo assim, eu tô me achando um pouquinho feia, sabe quando a gente acorda que você tá achando feia? Gente, eu tô horrorosa. Olhem só esse cabelo, todo ressecado, essas unhas pra fazer. Eu preciso dar um jeito nisso. Aquele café super delícia, com florzinha e tudo, porque eu mereço. Pãozinho na chapa, manteiga. Agora sim, eu acordei. Bom dia, flores do meu dia. Eu escolhi o azul, pois ele representa tranquilidade, serenidade e harmonia. Eu acho lindo o tom de azul em unhas. É super alto astral, né? É super pra cima. Lindo, lindo. Agora, é a hora de apresentar pra vocês uma estrela do meu dia. Ela vai me deixar ainda mais linda. Essa é a máscara bombástica da Magic Blonde, juntamente com a Star Girls Cosmetics. Eu ainda não testei, eu vou testar juntinho com vocês. O cheiro já é maravilhoso e a embalagem me conquistou por completo. Fui para a melhor hora do meu dia. O banho. Ela fez meu cabelo somente com shampoo. Após o banho, então eu apliquei a máscara dos meus fios. Eu não sei explicar direito pra vocês, assim, o cheirinho, tá? Mas é um cheiro, assim, de rosas, de flores com ervas. Uma delícia, não sei explicar. Essa máscara, ela é antioxidante. Ela é rejuvenescedora. Protege, hidrata, nutre e dá maciez aos fios. É composto por óleo de coco, goji berry, óleo de jargã e vitamina A. Tudo de bom, tudo que o fio precisa. Eu separei, então, o cabelo em quatro mechas, como vocês estão vendo. E fui fazendo movimentos zigue-zague, né? Pra cima e pra baixo. Pra aplicar a máscara em toda a extensão dos meus fios. Esse jeito que eu aplico, eu acho que faz com que a máscara penetre um pouquinho mais nos fios. E o resultado é incrível, tá? Vale muito a pena fazer assim. Fiz uns dois lados, então, nas quatro mechinhas. Após isso, eu vou colocar uma touca plástica. Mas se você não tiver a touca plástica aí, pode improvisar mesmo com sacola de supermercado, tá? Dá super certo. Enquanto eu esperar o tempo necessário pra mascaradir, eu aproveitei a folguinha pra aplicar uma máscara facial. Aí, com a ajudinha da minha mãe, eu retirei a máscara bombástica após 15 minutos de aplicação. E, gente, o resultado é incrível. Já percebi a maciez antes mesmo de secar. Sabemos que o loiro, ele resseca muito, né, os fios e exige muito mais cuidado. Se você também é desse time, pode ter certeza que o ressecado, assim, vai pro beleléu. Tu vai ver, assim, imediatamente a maciez dos teus fios. Eu sequei meu cabelo com secador mesmo, tá? E eu fiz a escova, mas eu nem precisei espalhar em mechas. Porque meu cabelo já estava super lisinho e modelado. Agora é hora da maquiagem. Então, eu aplico o primer com as mãos mesmo. Como se fosse, tipo, um creminho. Espalha, espalha, espalha. O corretivo, eu aplico em triângulo, pra ele não ficar marcado, sabe? Vai dando batidinhas, assim, eu faço bem certinho o triângulo e vou dando batidinhas pra ele não ficar marcado. O BB Cream, eu aplico uns pontinhos por todo o rosto. E com o pincel do Fiber, eu vou espalhando em movimentos circulares. Então, espalha pra lá e espalha pra cá. O pó, ele tira o brilho da pele e faz com que a base dure mais. Agora, um olho que eu amo, é esse que eu vou ensinar agora, ó. Com o pincel de esfumar, aplique em supermarom em todo o côncavo. Que é bem naquele ossinho, sabe? Vai fazendo movimentos pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra ele não ficar marcado. Eu usei uma sombrinha 3D na pálpebra móvel. Ela pode ser aplicada tanto com o pincel, como com o dedo mesmo. Super fácil. O delineado, gente, eu amo o delineado do delineador em caneta, viu? Porque é muito mais fácil de aplicar. Começa com o traço bem fininho e vai alargando aos pouquinhos. Agora o truque... Opa! Agora o truquezinho da colher. Que eu já ensinei aqui no canal, tá? Então procure aí pra você pra ver. Mas é assim, ó. Acerta em cheio o delineado gatinho com essa colher. Fica perfeito e muito fácil. Eu usei uma sombra asa de borboleta pra dar uma iluminadinha no cantinho interno, sabe? Isso é uma ótima dica pra que a gente tenha o olho mais fechadinho. Porque ele abre o olhar. Hora de dar um trato nessas sobrancelhas falhadas, mulher. Eu sempre uso um lápis universal. Eu sempre aplico desse jeitinho, ó. Assim ele não fica marcado. Muito boa essa dica. Se não for usar cílios postiços, então abuse do rímel. Com o pincel chanfrado, eu apliquei sombra escura nos cílios inferiores. E finalizei também com o rímel. Agora o batom pra dar um tchã. Uau! Eu escolhi esse look. Meia calça, saia, camisa, casaco de pelinho. E fiquei em dúvida do sapato. Mulheres, né? Sempre na dúvida. Roupão em pijamas, pelo amor de Deus. Agora sim, tô linda! Uuu! Bom, eu estou aqui me achando com esse cabelo. Digno de comercial de TV. Gente, vocês viram lá no início do vídeo como o meu cabelo tava bem maltratado, não é? Olha como ele tá lindo agora. Ele tá assim, sem frizz. Ele tira todo aquele aspecto de cabelo ressecado. Ele tá cheio de movimento. Coisa mais boa desse mundo. E essa máscara já virou a minha predileta. Sem dúvida. Porque o resultado do meu cabelo parece que eu fiquei o dia inteiro no salão. E não foi nada disso. Vocês viram como foi bem rapidinho cuidar dos meus fios, não é? Quando a gente tá bem com a gente mesmo, não existe nada melhor. Porque qualquer peça de roupa, qualquer look, qualquer acessório, deixa a gente linda, né? O nosso cartão de visita é o nosso sorriso e o nosso cabelo. Gente, todas as mulheres, na verdade todas as mulheres não, todos os homens também, todo mundo necessita de um tempinho pra si. Parar aquela rotina frenética do dia e se dedicar pra gente. Pra gente se sentir mais bonita, não é? Então todo mundo precisa de um dia de beleza. Se tiver ainda essa máscara bombástica, você vai se achar assim, ó, top, sabe? Eu tô achando digna, assim, ai, parece uma atriz. Então se você também quer deixar o teu cabelo assim, ó, super liso, sem nenhum frizz, com bastante brilho e movimento, além de tirar aquelas pontinhas ressecadas, parece uma vassourinha, sabe? Deixar aquilo lá pra de lado, essa aqui é uma ótima dica, gente. Eu já vou deixar o sitezinho deles aqui embaixo pra vocês entrarem em contato, porque vale muito a pena, ó, super dica. Obrigada, Magic Blonde, juntamente com a Stargirls, por ter me enviado essa poderosa máscara bombástica. Eu amei de paixão. Então, gente, o vídeo é isso. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Essa é a final do Projeto Foda Madrinha. Eu tô torcendo aqui pra ser a vencedora. Se Deus quiser, tudo vai dar muito certo. Deixa o seu likezinho, que é bem importante pra mim, tá? E beijo, 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 beijo. Tchau!